A Fonte do Poder Jesus fala sobre si mesmo. Jesus sempre libertou as pessoas dos espíritos malignos. Por isso, algumas pessoas o acusaram. Você só pode mandar embora os espíritos malignos porque você fez um acordo com o espírito maligno ainda mais poderoso. É por isso que eles ouvem você. De que adiantaria se os espíritos malignos destruíssem outros espíritos malignos? Se os governantes de um país brigassem uns contra os outros, como o país poderia sobreviver? Mesmo se eles discutissem por um tempo, eles terão que encontrar uma maneira de trabalhar juntos. Caso contrário, o país inteiro sofrerá. Não apenas o próprio Deus tem poder de mandar embora os espíritos malignos, mas é dele de onde vem o meu poder. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti